Hiroshima, manhã do dia 6 de agosto de 1945. A Segunda Guerra Mundial parecia estar chegando ao fim. O Japão já dava claros sinais que sua derrota para os aliados era só questão de tempo. Mal sabiam os japoneses que aquele dia ficaria marcado na história da humanidade. O mundo estava prestes a conhecer o poder devastador de uma bomba atômica. Uma boa maneira de entender os efeitos da bomba de Hiroshima é vir até o local da explosão mesmo que, no imaginário, o hipocentro. E imaginar o que aconteceu às 8h15 da manhã. É nesse momento que o avião bombardeio Enola Gay dispara a bomba Little Boy, que pesa mais de 4 toneladas. É claro que Little Boy não é uma bomba comum. Ela carrega mais de 60 quilos de urânio enriquecido. E quando finalmente Little Boy explode, a cerca de 600 metros de altura, e com a força de 13 mil toneladas de dinamite, Hiroshima é iluminada por um enorme clarão. Um instante depois, as mais de 300 mil pessoas na cidade ouvem um estrondo ensurdecedor. A explosão cria uma gigantesca bola de fogo com 30 metros de diâmetro. O calor é tão intenso que muitos ponteiros se fundem com o visor, registrando o momento exato da explosão. 8 horas e 16 minutos. A explosão lança mais de 200 isótopos radioativos na atmosfera, e o solo é bombardeado por radiação de nêutrons e raios gamma. A energia térmica liberada devasta tudo em um raio de um quilômetro. Prédios e estátuas de metal derretem. Edifícios e casas pegam fogo. Órgãos internos de humanos e animais próximos à explosão evaporam instantaneamente. Muitas pessoas são completamente vaporizadas. Tudo que resta delas são sombras nucleares, que surge quando um corpo bloqueia radiação térmica extrema. Para piorar a situação, uma onda de energia infravermelha varre toda a cidade, queimando a pele de pessoas mais perto do hipocentro. E tudo isso que vocês acabaram de ouvir, acontece em apenas 2 segundos após a detonação da bomba. A onda de choque liberada pela explosão se alastra por uma velocidade de 1.200 km por hora, espalhando chamas pela cidade e destruindo tudo o que há ao seu redor. Uma nuvem negra causada pela explosão transforma o dia em noite, e a bola de fogo no céu faz o solo ir a uma temperatura de 4 mil graus. O cogumelo então começa a se formar, sugando o ar superaquecido da cidade e fazendo com que qualquer material inflamável pegasse fogo. Mais de 70 mil pessoas morreram instantaneamente, e a chuva de cinzas radioativas fazem milhares de pessoas sobreviventes desenvolverem doenças ligadas à radiação, como o câncer, que custou a vida de mais de 90 mil pessoas com o passar dos anos. Dez minutos após a explosão, a nuvem em formato de cogumelo já tem 18 km de altura, e Hiroshima já é uma cidade fantasma. O ataque nuclear acabou, mas esse medo continua presente. Os efeitos da primeira bomba nuclear servem de aviso. Uma nova guerra poderia trazer uma arma ainda mais potente, capaz de destruir não só uma cidade, mas toda a humanidade. E você, acha que realmente isso poderia acontecer?